A patrulha do Consumidor está chegando em Santana, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Lázaro. Lázaro comprou essa Mercedes que vocês estão vendo aqui, ele já está me esperando dentro do carro. Oi, Lázaro, como vai? Tudo bem? Desce aí para a gente conversar um pouquinho. Está tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Você trouxe os documentos todos aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar aqui contar a história do Lázaro. Lázaro fica aqui do lado. Lázaro comprou essa Mercedes no mês 9, para ser mais exato, no dia 23 de nove de 2023. Só que o carro está bonito, e muito bonito, diga-se de passagem, mas cheio de problemas. Começou com o problema no farol. Farol do lado de lá, não é isso? Do carro, lado esquerdo. Esse farol aqui? Isso. Esse farol aqui, quando chove, ele enche de água. Correto. E aí você até gravou um vídeo. Exatamente. Porque logo no terceiro dia você já reclamou do farol, não foi isso? Passei para o lojista o vídeo e o problema do farol. Vamos, vamos assistir. O farol que levou aí para vocês arrumarem, está molhando por dentro. Todo cheio de água está dentro do farol aqui. O problema do farol, gente, até hoje persiste. E olha que já passaram muitos meses. Mas não foi só isso. Um belo dia, o Lázaro estava andando com o carro, o carro parou. Isso. Exatamente dois dias após pegar o veículo, que veio da manutenção do farol, o qual não foi resolvido, como o deputado acabou de mencionar, o carro começou a apresentar falhamento. E eu vim dar o meu trabalho próximo ao Imbu das Artes, na rodoviagem de Itencú. O carro simplesmente morreu no meio da rodovia. Parou? Parou na rodovia, perto de Imbu? Exato. Você estava do lado direito ou do lado esquerdo da rodovia? Do lado esquerdo, a 80 por hora. E deu tempo de você parar o carro? Eu consegui colocar no neutro e jogar o carro para acostamento, onde ocorria um risco tremendo. Se você não colocasse no neutro, você ia ter um problema ali. Certo. Ia parar no meio da rodovia. Aí você parou o carro, teve que guinchar o carro. Exato. Eu fiz um vídeo do problema que aconteceu no momento e enviei também para o lojista. A gente tem o vídeo, vamos ver? Ô, Júlio, cara, o carro morreu aqui, ó, cara. O mesmo tem feito, eu saindo para o trabalho aqui agora. Preparado agora aqui, velho. Bom, ele pediu para você levar o carro. Correto. Você levou o carro para arrumar. E aí? E aí, quando eu pego o carro, que eu vou verificar, na verdade é o seguinte, nesse mesmo dia do vídeo, eu presenciei um cheiro de combustível no carro, né? E ao abrir o capô do carro, eu percebi que o capô não descia mais, não ficava suspenso, na verdade. Que temos um vídeo também, enquanto você vai falando, a gente está assistindo. E quando foi feita a compra do veículo, eu pedi para verificar o motor, as coisas de prática que acontecem. E o capô ficou levando suspenso só. Uma coisa ele fez da maneira correta. Ele deu uma levantada no carro, o motor estava bom, tinha outros problemas, o motor estava bom. Isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? Cobra um carro, tem que levar no mecânico para verificar como é que está o carro. Mas aí, você descobriu um vazamento. Exato. Quando eu fui verificar, para tentar identificar onde era o vazamento, o capô não se mantinha aberto. Eu pedi o auxílio de um amigo, de um colega de trabalho. Ele ficou segurando. Para verificar e vi que o mangote, a mangueirinha que abastece a bomba de combustível estava solta. Pois é, ainda você deu partida com o risco ali de pegar fogo no carro todo. Exato, derramou bastante combustível. Exato. Bastante combustível mesmo. Bom, vai e volta, vai e volta, o carro voltou para a oficina mais uma vez. Em cada uma das vezes que o carro ficou na oficina, ele ficou 29 dias. Só que no meio dessa história toda, ele me procurou. Eu fui no aniversário de uma sobrinha minha e ele me abordou. Ele é chefe da segurança do prédio, me abordou e falou, olha, eu preciso de ajuda. E eu gravei um áudio, pedindo para a agência resolver o problema. Porque não é todo mundo que a gente consegue fazer reportagem, a gente faz o que dá. Então eu vou tentando de outras formas. A gente atende lá no meu escritório uma média de 50 pessoas por dia. Já atendemos mais de 370 mil pessoas desde 1990 para cá. E essas são coisas que não aparecem na televisão. Então a gente vai tentando resolver os problemas e foi o que eu fiz. E aí a gente gravou esse áudio. Quer ouvir? Oi, Rami. Boa noite. É o Celso Fusomano. Eu estou recebendo aqui uma reclamação do Lázaro em relação ao carro dele. Eu vou pedir para que vocês cuidem desse caso com todo carinho. Ele está querendo fazer uma reportagem direito dele. Mas eu vou dar a oportunidade de vocês resolverem o problema. A garantia se renova automaticamente à medida que o problema não for solucionado. E ele está me dizendo que o carro passou 40 dias com vocês. Se passou 40 dias, ele já teria direito à troca do veículo. É o que manda o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Então eu espero que vocês resolvam o problema da melhor maneira possível, tá? Para que eu não precise tomar providências. Obrigado. Você entregou o áudio para eles, mandou para eles. Correto. A partir daí eles mudaram um pouco de... É, no dia seguinte que ele ouviu o seu áudio, eles responderam. Responderam. E eles sempre foram muito educados, diga-se de passagem. O problema todo é persistirem os problemas no carro e a duração da garantia. Lembrem-se, o carro foi comprado no dia 23 do 9 de 2023. Celso? Mas a garantia não é 90 dias? A garantia é 90 dias. Só que à medida que o carro vai ficando parado, o prazo de decadência, o prazo de término da garantia, ele é congelado. E aí vai se somando esses prazos em determinado momento. Eles resolveram até, depois do áudio que eu fiz, dizer que o carro ia ter mais 90 dias de garantia. Até gravaram o áudio e mandaram para você, não foi isso? Vamos ouvir. Conforme eu havia te dito já, você pode trazer o carro aqui, nós vamos solucionar o problema. Se ele está morrendo, se a luz da injeção está acesa. Qualquer problema que o carro tenha, o veículo continua na garantia. Nós vamos solucionar para você. Conforme eu já tinha te avisado na segunda-feira, é só você ver o melhor dia, trazer o carro para a loja, que nós vamos levar para a oficina para solucionar o problema. Nós estamos de férias coletiva, vamos retornar no dia 3, na quarta-feira, e os sócios vão retornar no dia 8. Então, se você quiser, já no dia 3, trazer o carro para a gente encaminhar para a oficina e solucionar o problema, fica à vontade. A loja vai abrir a partir das 9 horas da manhã. Você pode vir o horário e o dia que for melhor para você. Bom, arrumaram o problema do vazamento, arrumaram o problema da bomba, não arrumaram o problema do farol, consertaram o vidro do lado de lá que estava emperrando. As coisas foram sendo feitas, só que tem um problema, que perdura desde então. O painel do carro geralmente acende, não é isso? E acende por quê? Porque nessas idas e vindas, de tanto tempo que o carro ficou parado, deu problema na bateria. E eles trocaram a bateria. Só que não trocaram pela bateria que o fabricante manda. Esse veículo precisa de uma bateria específica, né? Isso é um veículo que precisa de uma bateria de gel, né? Com quantas... 80 amperes. Amperes, quantos amperes? 80 amperes. Não é uma bateria qualquer. Eles trocaram a bateria. Colocaram aqui uma bateria crawl. O mano não dá conta do carro e não atende as especificações do fabricante. O que acontece? Vira e volta, começa o painel acender. E a gente tem um vídeo, inclusive, que você gravou, dizendo... Ó, eu desliguei o carro, mas o carro continua com o som ligado. É, na verdade é o seguinte, quando eu sair, no meu horário de descanso, eu vou para o veículo, descanso um pouco lá, trabalhando pela madrugada. E por volta das 4 horas da manhã, quando eu fui tirar o meu horário de descanso, que eu chego, que eu abro o carro, o som está ligado. Eu com a chave na mão, fora do contato, eu abri o veículo e o carro estava com o som ligado. E o ar-condicionado também. Está aqui o documento já transferido para o teu nome. Mas eles demoraram tanto para transferir esse documento, que aí gerou uma multa. Uma multa para trás. Está pendente a multa. De quantos? É, se tu acreditei, R$ 131. Foi passado para eles também. E R$ 131 ainda tem os pontos na tua carteira. É, e eles ignoram as mensagens. Vamos lá? Vamos lá. Porque educados eles são. Agora, resolver o problema definitivamente é que não acontece nunca. E olha, esse carro já ficou 29 dias uma vez na oficina, mais 29 dias da outra vez, mais 9 num outro momento e você já está cansado. Vamos lá? Vamos lá. Dá licença. Quem é da agência aqui? Não, lá dentro. Lá dentro. Espera um pouquinho. Boa tarde. Por favor, alguém para nos atender aqui? Esse é o Rafael. É o Rafael? É o meu outro. É o meu outro. Tudo bem, Rafael? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? Rafael, você já conhece o Lázaro, não é? Já. Tudo certo. Ele está mais ou menos, porque o carro dele continua com problema. E a gente até tinha mandado um áudio para vocês, pedindo para vocês resolverem o problema da melhor maneira possível, só que vocês, por último, trocaram a bateria do carro, botaram uma bateria que não condiz com o veículo, o painel do veículo acende toda hora, aí ele tem que levar o veículo, colocar o veículo no scanner, limpar o painel todo, aí liga de novo. Nós até contatamos um perito, o perito levantou e disse, olha, com essa bateria não adianta, vai continuar dando problema. Ele falou para vocês que quando foi solicitado a troca da bateria, ele não conseguia vir até a loja, porque a gente mandou uma pessoa até lá para ver se resolvia se apagava luz ou não. Foi. Então, assim, o certo de toda garantia de qualquer loja, ele trazia o veículo até aqui para poder diagnosticar e, assim, arrumar o carro para ele. Então, foi feito isso, ele falou que não conseguia mais trazer o carro. É porque o carro deu uma série de problemas, isso... O carro ficou na mão de vocês, ó, na primeira vez, 29 dias de uma vez, 29 na outra, 9 na outra vez, é. Mas foi consertado... Não, eu tenho as datas aqui, eu tenho datas aqui todas, eu fiz um levantamento de tudo que aconteceu para que você tenha noção, olha só. O carro parou no dia 21 do 12, aí vocês estavam de férias coletivas, ele trouxe no dia 4, né? O carro ficou do dia 4 de 1 de 2024 até dia 2 do 2 de 2024. Depois ele parou de novo, aí ficou 29 dias, ele parou de novo, ficou mais 29 dias. Essa segunda vez eu acho que não foi tudo isso, mas é que foi um problema da garantia da oficina que fez o serviço, ele estava ciente todas as vezes, tanto que o carro agora está normal, não está? O carro está bom, o problema todo é que o painel está acendendo, o farol... Mas o painel está acendendo por conta da bateria que foi pedido para ele vir até aqui e ele falou que não conseguiria vir até aqui. Tem inúmeras mensagens que eu estou mandando para vocês e ela está sendo ignorada. Tudo bem, mas você... Isso aqui nós estamos rebatendo as mensagens todas desde as 10 horas da manhã. Tudo bem, mas o Júlio não falou para você trazer o carro até aqui, para a gente trocar a bateria? O que você falou para o Júlio? O que acontece é o seguinte, eu mandei o vídeo para vocês da bateria do som ligado e eu mando uma mensagem para ele, está aqui. O mensagem é perguntando o seguinte, Júlio, você mostrou o vídeo para o Rami, não tem nenhum retorno. O Júlio não falou para você vir até aqui? Não, não falou. Não tem nenhum retorno. Uma luz escrita bateria, não sei o que lá. Aí a gente falou, vamos colocar a bateria? Mesmo que ela não é AGM, se for o problema de bateria, vai apagar essa luz. E não apagou. Então tem mais alguma coisa. Eu falo o seguinte, essa mensagem eu mandei com esse vídeo, onde eu mostro nesse vídeo que o próprio rapaz que trocou a bateria condena a bateria para o veículo. Sim. Eu faço esse vídeo para concluir. O rapaz que foi colocar a bateria, ele falou o seguinte, eu não vou preencher esse certificado de garantia, porque você vai ter que trocar essa bateria, porque essa bateria não serve para esse carro e ele vai dar problema. Vai acender o painel. Depois dessa data aqui, pergunta para o Júlio se ele me mandou, vamos começar aí para eu trazer o veículo aqui. Não mandou. Não, mas a única recomendação sua era que estava entrando água no farol. Ainda tem isso? Desculpa, mas você sabe que eu não tenho muito a ver com esse problema de água no farol. Não sei se ele pegou alguma coisa embaixo, pegou um para-choque. Não, mas deixa eu botar aí. Imagina, no primeiro dia que ele saiu com o carro daqui que molhou o carro. Não, 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 não. É o problema do farol. O farol suando, é o farol suando e não acendendo. Nós temos, ó, olha só, é um livro isso daqui, ó. Você pegar a primeira, o primeiro dia, quando ele comprou o carro, ele já reclama do farol. Você que conhece melhor aqui esse material. Eu acho que ela está separada, aqui é as últimas conversas. O farol, ele fala para vocês que está suando. O do farol você falou, mas depois de muito tempo. Ainda quando a gente fez essa última garantia, eu estendi a garantia para ele do dia que eu entreguei, que é isso que tem que ser feito. Eu vi, eu vi que você estendeu a garantia. Tem, inclusive, por escrito isso. É o áudio que vocês falaram, que estendeu a garantia. Ó, 25 de setembro, quando ele comprou o carro, o farol da 180 não está funcionando, só acende a LED e enche de água. Não, não enche de água, não. Onde está escrito? Não, falo, eu mostro para o rapaz. Não, não, você falou isso depois. Vamos ser corretos. Tem um vídeo, inclusive. Vamos ser corretos. Não estava acendendo o farol, o LED foi arrumado, não foi? Foi. Isso foi arrumado. Acabou. Depois de três, quatro meses, depois de tudo isso, você falou que estava entrando água. Quando entrou água, eu falei que ela estava suando. Vamos ser corretos. A gente é correto de todas as formas. Você sabe disso. Você veio aqui reclamando o farol que estava com LED. Foi consertado, não foi? Não, depois, você só me falou que estava entrando água, depois, agora, faz um mês, dois meses, ó, está entrando água no farol, está entrando água no farol. Então, tem o vídeo, você tem o vídeo para mostrar para ele? Sim, mas já dá água no farol, eu não sei se ele deu uma encostada, eu não sei o que acontece. Não, é interno, é interno. Tudo bem. O problema é interno, você pode ver, não tem marca nenhum. É uma coisa tão besta que é só ele vir até o carro aqui, só que ele não vira com o carro para cá, nem para ver a bateria, nem para ver o resto das coisas. Eu vou deixar aqui meu contato. Tá bom. Tá bom? E a gente te mantém contato para mostrar que resolveu o problema. Tá bom. Obrigado, tá? Hoje eu te passo o prazo. Tá bom? Tá bom. Valeu. Deixa o carro aí e a gente volta para mostrar o que aconteceu. Importante que resolva o problema. O Lázaro, ele gosta do carro, ele está feliz com o carro, só precisa resolver os problemas, tá certo? Deputado, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E eu esqueci a palavra, é gratidão. A gente volta para mostrar o que aconteceu. Sendo bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Conforme prometido, a agência trocou a bateria do carro do Lázaro e todos, gente, todos os problemas do veículo foram, sim, resolvidos agora. É mais um caso solucionado pela Patrulha do Consumidor.